BRASIL Desafio nosso preto, a própria morte Ao parque armado e colar terra, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, impar, vindo colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és pro Brasil, a pátria amada Dos filhos, creches, solas, mãe, gentil Pátria amada, Brasil Brasil!